Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje, a gente veio testar mais um lançamento de Dona Salon Line a pedido de vocês. Vocês deixaram muitos comentários nos meus últimos vídeos testando de lançamento de Salon Line pedindo pra testar esse creme de pentear novo aqui da Salon Line. Ele é o creme de pentear definição ultra volume. Ele é um creme de pentear que promete trazer uma definição pro cabelo e, ao mesmo tempo, dá aquele extra volume que a gente ama, afinal de contas, né? Muitas cacheadas amam. Ele é um creme que promete tratar e definir ali ao mesmo tempo. Então, ele promete uma nutrição no cabelo, movimento e uma definição ali mais volumosa. Ele tem ação antifreeze, pode ser usado por todas as curvaturas, então, onduladas, cacheadas, crespas, podem usar tranquilamente. É um produto vegano pra usar diariamente, não possui sal, rende até 30 aplicações e ele tem uma tecnologia de 72 horas de cachos volumosos. Aqui atrás, eles também dão algumas dicas aqui que eu vou mostrar pra vocês aí ao longo do vídeo. E agora eu vou mostrar pra vocês a textura que tem esse creme. Mas antes de começar esse vídeo, já aproveita pra deixar o like nele, porque isso me ajuda a entender os conteúdos que vocês gostam de assistir aqui no canal e aí eu posso trazer mais vídeos como esse. E aproveita também pra se inscrever caso você não é inscrito. Vou mostrar pra vocês aqui a textura que esse creme tem, gente. Olha isso. Se eu for apertando, ele simplesmente vai subindo e ele vai que vai mesmo. Depois ele volta aqui pra dentro. Ele tem uma textura totalmente diferente, como vocês podem ver. Ele parece um mousse, sabe? No cabelo. E o cheirinho dele é simplesmente divino. Ele é um dos cheirinhos mais diferentes que eu achei dentro de todos os lançamentos aí que até agora eu testei da Salon Line. Ele tem um cheirinho muito suave. É um perfume, assim, bem suave. Um pouco floral. Não é muito adocicado. É muito gostoso e diferenciado, gente. Só vocês sentindo mesmo pra ver. Ele é daquela linha creme de pentear, que é dos potões, né? De um quilo. E agora eu vou fazer aqui a repartição do meu cabelo. Eu tava pensando em fazer uma finalização aqui diferente pra trazer ainda mais volume pro meu cabelo, que eu sei como é que ele funciona. Porém, eu acho que vai me dar um pouquinho de trabalho pra trazer tudo nesse vídeo. Então, eu acho melhor eu finalizar ali como de costume. A gente vê o resultado. E no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso trazer essa finalização que é pra dar mais volume no cabelo. Já fiz aqui a separação do meu cabelo. Eu já mostrei pra vocês aqui várias vezes. Eu separo o topo, que é pra não haver ali aquela divisão, aquela repartição que eu não gosto muito. Separo as laterais, que é uma parte mais ondulada do meu cabelo. Então, eu preciso dar uma tensão maior. E a parte de trás eu vou finalizando em mechas finas. Vou pegar aqui ele na mão pra mostrar pra vocês. melhor a textura, mas eu acredito que tenha dado pra vocês perceberem. Ó, olha como ele amassa, assim. Ele é uma textura, gente, muito diferente. Só vocês testando mesmo pra ver. Ó, eu vou pegar essa quantidade aqui, que eu acho que é o necessário pra o tamanho de mecha aqui que eu vou fazer. Vou misturar aqui na minha mão. E olha, ele rende bem. Não precisa fazer muita coisa. E ele é um creme que parece de verdade um mousse, assim, quando você vai aplicar no cabelo, quando você pega na textura, quando você aperta o pote, que é pra ele sair. Ele é muito diferenciado. Ó, apliquei essa quantidade. Já acho que é super o suficiente pro meu tipo de cabelo, que é um cacho 3A. E aí eu vou tentar dar um pouco mais de volume na raiz, fazendo aquele esqueminha com a escova-polvo. Que eu faço a fitagem jogando pra cima, ó. E aí eu dou uma leve aqui ativada nos cachos. Não vou ativar muito, porque eu quero ver a performance do creme no meu cabelo. E olha, gente. Achei que ele já definiu bastante. O cheirinho é muito gostoso, gente. Parece até um perfume infantil. Mas não é aqueles perfumes infantis que são adocicados, não, sabe? Eu não sei explicar, mas é um cheiro muito gostoso. É um dos cheiros que eu mais gostei. Jogar bem pra cima, porque esse vai trazer um pouco mais de volume pra minha raiz. E aí já dá uma ajudada, né, na performance do creme. E olha essa definição, meu povo. Uma coisa que eu já consegui perceber durante aqui a aplicação é que ele é um creme que... Ele penetra bem no fio. Não é aquele creme que tu vai... Tu? Não é aquele creme que a gente vai passando no cabelo e o creme fica por cima do cabelo, não. Ele parece que adere bem ao fio, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô falando, ó. Peguei pra poder fazer a aplicação. Aqui, ó. Como é que automaticamente ele já penetrou no meu fio, tá vendo? Ele não é aquele creme que fica por cima do cabelo, meio que fazendo uma espuminha, não. Ele já penetra bem no fio. Eu vou fazer aquela emulsão que eu já ensinei aqui pra vocês, pra ver o rendimento. Ó, dá uma leve ativada nos cachos. E, gente, eu tô achando que ele tá definindo bastante o meu cabelo. Agora eu vou pegar pouquinho creme. Ó, pra gente poder fazer aquela emulsão que eu já ensinei pra vocês aqui. Que é pra fazer o creme render mais. Quando o cabelo da gente é um cabelo que precisa de um pouco menos de creme, deixar o creme mais leve também. É muito bom fazer isso, ó. Eu faço aqui. Quanto mais fino o cabelo, menos produto. Olha como ele emulsiona super bem. E ele tem uma textura diferente. E olha como rende, gente. Ó, como é que já foi diferente a textura dele aqui no meu cabelo, ó. Ele já deixou o cabelo um pouco mais esbranquiçado, porque ele rendeu mais. E ainda assim, ó, vou mostrar pra vocês como ele penetrou bem no meu fio. Ó. Ainda assim, ele penetrou super bem aqui no meu fio. Eu vou repetir esse processo em toda essa parte aqui de trás do meu cabelo. Agora a gente vai finalizar a lateral. Como vocês sabem, essa minha lateral é uma curvatura ondulada, a 2C. Ela nem define tanto, ó. Ela fica um pouco mais esticadinha. E agora a gente vai ver como que vai ser a definição aqui nessa lateral do creme. Eu vou aplicar um pouco menos de creme, porque normalmente essa parte aqui minha, ela dá uma pesada se aplicar muita quantidade. Do da mesma forma que foi atrás, tá absorvendo bem. E agora a gente vai fazer aqui a fitagem. Outra coisa, gente, que eu queria falar com vocês. Eu comprei uma escova nova, maravilhosa. Ela chegou essa semana. E eu vou trazer aqui uma finalização testando ela junto com vocês. Ela promete muita coisa. E eu espero que cumpra, porque eu esperei muito tempo ela chegar. Eu comprei ela na China, né? Da China. Ela veio da China. E ela demorou bastante pra chegar. Pra me trazer um volume já na raiz, legal. Essa daqui é a definição. Achei que definiu bastante. Inclusive na parte da raiz. Parece que ele vai ficar bem definido. Agora eu vou fazer o lado de cá. Agora a gente vai aqui pro topo do cabelo. E eu quero ver a performance dele em relação a essa parte do meu cabelo aqui, que é uma parte descolorida. Como vocês sabem, essa parte aqui, ela é um pouco mais danificada devido à descoloração. Ela é uma parte que acaba definindo um pouco menos. E aí eu vou ver aqui a textura, né? Dela no meu cabelo, desse creme no meu cabelo. Senti a necessidade de aplicar um pouquinho mais aqui. Então eu apliquei um pouco mais do que eu tava passando no restante do cabelo. Eu pego a escova pra fazer a fitagem. E aí eu vou jogando o cabelo assim pra frente. A mecha. E isso vai me dar um certo volume aqui na raiz. Olha. Vou jogar o meu cabelo aqui pra lateral. Vou dar uma sacudida e uma leve ativada nos cachos. Porque eu não ativei os cachos aqui nessa parte de cima. Eu só fui fazendo a fitagem, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a dica de finalização que eles colocarão aqui atrás pra trazer ainda mais volume. Pra uma definição com extra volume, após aplicar o creme pra pentear, incline a cabeça e balance-a de cima pra baixo e para os dois lados. Então, a gente que seja pra sacudir de um lado pro outro, pra frente, pra trás. Deixar o cabelo secar naturalmente e, depois do cabelo seco, usar um pente garfo pra dar volume na raiz do cabelo. E é isso que a gente vai fazer. Vou levantar aqui agora. Tirar a cadeira. E eu vou sacudir o meu cabelo. Pra frente, pra trás, pra frente. Aí eles falam pra sacudir também de um lado pro outro. E é isso, né, gente? Ó, meu cabelo perdeu um pouco da definição. Porque eu sacudi bastante. Aí eu vou devolver essa definição ativando os cachos. Por enquanto, ele tá desse jeito aqui. Eu vou deixar ele secar naturalmente e eu já volto pra gente ver aí como que ele ficou. E pra dar o volume com o pente garfo. Pronto, gente. Deixei meu cabelo secar naturalmente. E eu já consigo ver uma diferença no volume do meu cabelo antes mesmo de tirar o durinho do creme. Outra diferença que eu já consegui notar aqui é que o durinho dele é muito suave. Vocês podem tirar pela minha raiz, ó, que tá muito soltinha. Olha a diferença. Tá vendo? Ele tá durinho aqui na ponta, mas a raiz já tá muito soltinha. Olha aqui. Agora a gente vai tirar esse leve durinho que ficou com esse óleo aqui da Salon Line. Eu amo esse óleo. Ele é lançamento da Salon Line. Eu tô usando ele aqui em todos os vídeos com vocês. Ele é um óleo extra forte. Super silicone. Ele combate a porosidade do cabelo. Pode ser usado como óleo de tratamento pra umectação. Usado também como óleo reparador de pontas ali no dia a dia. Eu tenho usado ele das duas formas. Uso ele ao longo do dia três vezes ali. Mais ou menos durante o dia nas pontas do cabelo. Porque isso, gente, modifica demais a ponta do cabelo. E eu uso ele também quando eu vou fazer algum tipo de tratamento ali. Que eu quero fazer umectação. Que eu quero potencializar o tratamento que eu vou fazer naquele dia. E ele realmente é muito bom. Tanto é que... Olha aqui, gente. Olha o tanto que eu já usei desse óleo. E deve ter mais ou menos uns quinze dias que eu recebi. Ó. Agora eu vou tirar aqui o durinho. Que tá muito suave, gente. Ó, vocês tiram pelo manuseio aqui do cabelo. Que ele tá bem suave mesmo. Ele é um creme que apesar dele ser grossinho ali na hora que você vai botar. Ele parece meio que um mousse assim, mas grossinho. No cabelo depois que seca. Eu achei que ele fica bem suave, bem levinho. Pronto, gente. Tirei todo o durinho aqui do creme no meu cabelo. E esse aqui foi o resultado. Que ele deixou por enquanto. Pronto, porque eu ainda não usei o pente garfo. Que é a dica lá da finalização. Já tirei o durinho. Dei uma leve soltadinha na raiz ali sacudindo o cabelo. Sacudi aqui um pouco as pontas. Ele não perdeu definição. Ele realmente é um creme, ó. Que deixa o cabelo muito definido. Com um volume bem legal. Acredito que se a gente fizer uma finalização pra dar ainda mais volume. Fica muito melhor do que já está aqui. Porque pra mim já está super ok. Esse volume aqui no meu cabelo. Tá um volume bem legal. E agora eu vou usar aqui o pente garfo. Pra gente dar um pouco mais de volume. De acordo ali com a dica de finalização. Que já tem ali na embalagem do produto. Uau! Olha o volume desse cabelo agora, gente. Olha isso. Deu muito mais volume de fato no meu cabelo. A raiz ficou super soltinha. Olha isso, gente. Então eu achei sim que ele cumpriu o que ele promete. Ao mesmo tempo que ele deixou o meu cabelo definido. Ele deixou também o meu cabelo com volume legal. Teve uma certa ação ali antifreeze. Ele é um creme super levinho. O cheirinho bem suave. Depois que o meu cabelo secou. O cheiro continuou no meu cabelo. Só que de forma um pouco mais suave. Achei que ele deixou o meu cabelo leve, macio. Muito soltinho. E do jeito que eu gosto. Dá pra eu jogar de um lado pro outro. Que ele vai continuar com o volume. E definido. Bonito. Na mesma maneira. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui pra vocês. É que ele é um creme de pentear. Que promete uma ação condicionante no cabelo. Então é por isso que eu tô sentindo esse efeito mais macio. Mais levinho. Mais maleável. Isso é ótimo em creme. Gente, eu amo muito. Eu senti esse mesmo efeito naquela gelatina do Brilho Goss. Também da Salon Line. Esse efeito um pouco de ação condicionante. Que aí não deixa o cabelo enrijecido. Deixa o cabelo um pouco mais leve. Do jeito que eu gosto muito mais. Como eu falei pra vocês aqui. Ele é um creme que garante uma definição mais volumosa. Leve. Com movimento. Por até 72 horas. Que seriam 3 dias. Eu vou ver ali como é que vai ficar essa finalização no meu cabelo. Ao longo dessas 72 horas. E aí eu venho. Deixo nos comentários pra vocês. O que eu achei da durabilidade no meu cabelo. Dessa finalização. Se realmente ela durou essas 72 horas. E é isso. Promete também cabelos nutridos e sedosos. Realmente, gente. Ele cumpriu tudo que ele prometeu aqui. Na embalagem dele. No rótulo dele. Eu gostei demais do resultado desse creme no meu cabelo. Lembrando que eu vou deixar aqui na legenda do vídeo. O link do creme de pentear. Que é esse aqui. Definição. Ultravolume de Salon Line. Ele é um creme lançamento. Por enquanto, eles estão sendo vendidos somente no site da Salon Line. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Disponível na legenda. Assim como eu deixei de todos os outros lançamentos que eu testei também. E qualquer dúvida que vocês tenham. É só deixar nos comentários. Que vai ser um prazer vir aqui responder vocês. E o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje aqui pro canal. Se você gosta desse tipo de vídeo. Já aproveita pra deixar o like nele. Isso me ajuda a entender os conteúdos que vocês estão gostando de assistir aqui no canal. E assim eu posso trazer mais vídeos como esse. E se você ainda é novo. Aproveita também pra se inscrever no canal. Já ativa o sininho de notificação. Pra quando eu liberar vídeo novo aqui no canal. Você ser notificado. Tá bom? Um beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.